Jorge sentou praça na cavalaria Eu estou feliz porque eu também sou Sou da sua companhia Eu estou vestida com as roupas e as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem Para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem São Jorge, guerreiro, nunca me deixou na mão Olha, eu tenho fregueses fiéis, viu? Mas o mais amoroso deles é o seu Joca Ele vai no meu ponto toda semana Ele já é bem velhinho já Ele lembra muito meu avô Quando a gente sai a gente não faz programa, programa Ele sempre me bota assim no meio das pernas dele E fica acariciando meus cabelos Contando aquelas histórias antigas, sabe? As histórias são lindas Mas sempre acaba contando como é hoje Ah, de vez em quando ele escreve uns poemas pra mim Eu vou mostrar pra vocês Vocês querem que eu declame ou que eu interprete? Interprete Interprete? Então eu vou declamar De Fernando Pessoa O Jardim Brincadeira Breve eu estarei no meu jardim de rosas Breve Estou aguardando Rosas cheias de espinhos Dores falsos Mas melhores que os verdadeiros O original é vulgar Foi só uma experiência Uma tentativa A ilusão de uma coisa Não é esta coisa Mas a cota é perfeita A cota é perfeita Tal como a vejo Como é cheiro De novo em meu jardim à noite De novo a rosas Mesmo que haja Um só único e lindo dia Lindo, né? É Mas eu não entendi nada Ai, eu não sei falar essas coisas Doutora Ah, o Zerley é bravo É chucre E até meio burrão Vou falar a verdade Ah, mas ele é bom pra mim, né? E é bom pra criança Ai, ele é bonito Amor? Eu vou falar Eu vou falar